Estamos começando o Antenados Pergunta e você já conhece esse formato do Antenados. Nós sempre recebemos uma personalidade para falar um pouco sobre a sua vida, sua carreira, sobre a sua fé e também sobre algumas polêmicas. Então vamos conhecer o nosso convidado de hoje. Olá amigos, sou cantor, compositor, produtor musical, tenho mais de 1.600 músicas gravadas no mundo inteiro, já compus mais de 2.000, sou casado, sou botafoguense, meu nome é Michael Sullivan. Muito prazer. E esse é o nosso ilustre convidado de hoje, Michael Sullivan, para me ajudar a entrevistar ele, recebo Hermes Fernandes e Lincoln Lira. Michael, obrigado pela sua presença aqui no Antenados Pergunta, pela sua disponibilidade também. Estou muito feliz. É um programa que eu assisto sempre, em casa, que a família brasileira assiste, um programa que pessoas de luxo estão aqui nesse programa. Eu fiquei feliz de ser convidado, de ter essa honra, de ser tratado dessa maneira por essa casa. Estou muito feliz. A gente vai falar mais de música, de fato, hoje, porque essa vida é voltada para isso. E lendo em algumas colunas e também te conhecendo, houve um tempo em que pessoas falavam que 9 em cada 10 sucessos do rádio, da música brasileira, eram de sua autoria. Então, você estava compondo, você compôs para todo mundo, para todos os estilos e segmentos, quase, no Brasil. Naquele tempo, quando você já fazia esses grandes sucessos, você já teve algum... Qual foi o seu contato com a música evangélica, a música cristã? Você teve, você lembra alguma vaga memória da primeira vez, ou qual o contato você teve com a música cristã evangélica? Olha, o primeiro contato da música evangélica para mim foi com Aline Barros. E de muitos brasileiros, por causa da mídia, né? E Aline, eu posso falar, porque eu, quando eu era adolescente e comecei cantando nos bailes, e saindo da adolescência ali com 18, 20 anos, eu entrei no Renato Sobre o Caps. Vim de um grupo chamado Nuclear e Selvagens, do pessoal que fez aí uma história depois, tocando na Vitória Regia, a banda do Tim Maia. Conheci o Tim Maia nessa época, aprendi a tocar guitarra e violão com ele, com o Cassiano. E essa história foi à frente, e eu comecei a fazer bailes com o Renato Sobre o Caps. Na cabeça, na década, em 1970, 71, que eu entrei no Renato Sobre o Caps, eu conheci uma banda que tinha um cara que tocava muita guitarra, entendeu? E chamado Ronaldo Barros. Que, nessa época, na época ele chegou, ele não teve baile dele, ele chegou no nosso baile, que era amigo nosso, falou, hoje eu não fiz baile, fui liberado pela banda, hoje foi meu casamento, eu conheci a esposa dele naquele dia do casamento, que a gente não pôde no casamento dele, conheci a esposa dele, e eles estavam indo para a Lua de Mel, a Sandra, que era a esposa dele. E esse cara, depois, um dia ele falou, a esposa dele estava grávida, outra vez a gente se conheceu, a gente já dividindo um baile, lá no Campo Grande, Bangu, a gente dividindo um baile assim, eu tocando uma hora e meia, uma hora e meia, duas horas, e meia, duas horas, e conheci a Sandra grávida. Passou o tempo, um ano depois, eles chegaram com uma criancinha no colo, aí eu peguei essa criança no colo. Depois, 18 anos depois, 18 anos depois, essa criança, eu estava produzindo a Xuxa, e essa criança chegou no programa da Xuxa para cantar uma canção, que eu tinha feito, e eu sabia que ela cantava, que era uma menina que cantava muito, e eu já acompanhava ela, e gostava muito das músicas, dos louvores que ela cantava, cantava para Jesus, e aí, essa pessoa era a Aline Barros. Olha só. E ela falou, você não lembra de mim, claro que não vai lembrar, eu falei, não lembro, meu pai você conhece, Ronaldo Barros. Você tocou com o Ronaldo, foi música que ele é um grande, até hoje toca com ela, né, guitarra, é, grande guitarrista, e o Ronaldo é campeão. E aí, ela falou, sou a Aline, eu falei, mas não é possível, eu te peguei no colo, e aí foi passando, através da Aline, e eu via muito, eu falava nela e tudo, porque era filha do Ronaldo, mas não conhecia mais a Aline. Então, conheci nessa hora. Ela falou, sou a Aline Barros. Michael, você tem, assim, canções, primeiro, uma honra estar aqui com você, eu sou seu fã, admiro muito o seu trabalho. Eu também sou. O Michael, ele me fez um elogio, ele me fez um elogio, cara, é, que é tipo, se eu pudesse, eu guardava em casa, guardava em casa, cara, ele falou, você parece com o Big Boy. O Big Garrafa e bota lá. É, exatamente, faz uma gravação, não pensou nisso ainda, né, o negócio de áudio e vídeo, né, e gravar e guardar no quadro. O Big Boy era um dos caras, que eram os primeiros DJs do Brasil. E aí, como eu sou o Big Boy aqui da casa, eu fico, assim, honrado pela lembrança. Eu acho que o primeiro DJ, né? DJ, é, trazia. O primeiro DJ famoso no Brasil, que levava, que começou com a música nos bailes, a gente fazia tudo ao vivo, era o único cara que chegava e as pessoas gostavam e ouviam, porque as pessoas não queriam, só que não sabiam de música ao vivo. É, verdade. E as pessoas ouviam e gostavam muito dele. Eu fico muito honrado de estar aqui. Eu queria te fazer uma pergunta, assim, você é um compositor que tem uma, como o André colocava, que tem uma fluência, assim, por vários estilos, são clássicas as canções que você tem na Xuxa, né, o sucesso da Xuxa. Infantil. Que é no Trem da Alegria, mas tem clássicas as canções com o Tim Maia, que era um cara que não gravava todo mundo. Tem canções com o Roberto Carlos. Titãozinho Chororó. Titãozinho Chororó, quer dizer, navega em vários estilos, assim. Qual é o segredo dessa fórmula? Tem um segredo? O sucesso, ele tem um... Uma matemática. É, tem uma lógica, assim. Porque eu já vi alguns compositores conversando com você e como eu te acompanho, eu já vi você falando de algumas dicas. Eu já vi você falando assim, você precisa da canção. Tem a canção. Tem a coisa da lágrima na voz. Tem uma frase dele interessante que ele fala, esse cantor tem lágrima na voz. Tem um segredo para o sucesso, assim? Ou alguns? Não, o segredo, eu digo sempre para as pessoas, primeiro, o maior segredo, a arte não é tua, né? Pertence a Deus. Tem um 0800 Deus aí que você tem que dar uma ligada. Tem que dar uma ligada. Perguntar para o Criador. Porque o Criador vai te ouvir. Se vai te responder... É outra história. Para nós ele responde que é através do Espírito Santo, graças a Deus. Mas, eu acho que depois, com o tempo, existe, assim, uma maneira que você escuta e você acredita naquela canção. Mas a canção, ela cria asa, ela cria perna, ela cria alma. Tem canções para pessoas específicas? Tem. O estilo do cara é esse. Aí tem a canção para esse cara. Com certeza. Às vezes, você faz uma canção para uma pessoa que aquela pessoa não grava e outro grava e bota a sua personalidade dentro dessa canção. Mas, quando a Ocione me pede uma música, com certeza, eu já preparo a música pensando na Ocione. A gente se transforma nas pessoas. A gente tem esse transformismo compositor de ter se transformismo de trabalhar em cima das vozes já pensando naquela voz. Agora, é muito relativo, entendeu? Você manda, pensa no Roberto, o Roberto não grava, o outro grava e é sucesso. Entendeu? E assim vai. Mas, eu acho que a fórmula veio de uma coisa que desde que eu sou, veio o Luiz Gonzaga, Elvis Presley e Lupicínio Rodrigues e Anísio Silva e Chuck Berry e Little Richer e foi embora o Temar Dutra e não sei o quê, essa mistura, Martinho da Vila e daí foi chegando a MPB e Cridense, Cluato Revival, Roberto e Erasmo e essa mistura toda. Steve Wanda, Paul McCartney, o Black e o Rock, eu falo que eu sou Black and Roll. Black and Roll. Eu sou Rock and Roll e sou Black. Então, essa mistura toda, dos bailes que eu cantava desde pequeno, quando era criança, que eu gostava, que eu gostava de tudo, esse vitrolão que tem dentro de mim, que o povo brasileiro é esse vitrolão. Ele gosta da canção. Depois é que ele passar a amar o artista, mas, primeiro, você quer conquistar o povo, você tem que ter a canção. É a canção. Um artista novo só chega quando você, primeira canção, aí ele te descobre, aí vem a segunda, a terceira, e aí você começa a ver uma história no coração dele, mas através da canção. É uma voz e uma canção, se não é solidão dentro de casa sozinho. Isso aí eu sei que para o sucesso precisa é isso. A gente sabe que o sucesso é efêmero, aliás, cada vez mais efêmero, né? As músicas da atualidade são descartáveis, são feitas para estourar no verão, vender e daqui a pouco somem. E o que a gente percebe em você, você vai na contramão. As suas canções, eu diria, são canções eternas. São canções que um dia foram cantadas pelo Tim Maia ou por você mesmo, que tem uma voz lindíssima, mas que acabam sendo regravadas e regravadas e sempre as gerações que vão chegando tomam conhecimento, ainda que um ou outro não conheça o seu trabalho diretamente. Como é que você lida com essa questão do sucesso e por ser tão descartável a música atual, como é que você faz para manter essa, digamos, essa durabilidade do sucesso? Olha, primeiro, mais uma vez, eu agradeço a Deus todos os dias, porque essa arte que eu tenho dentro de mim, de entender de todos os segmentos, veio dos bailes, né? Eu, por ouvir tudo isso a minha vida inteira e cantar nos bailes tudo isso, eu cantei, eu cantava no baile Pink Floyd e cantava Martinho da Vila, cantava Roberto Cala e cantava Led Zeppelin, e, entendeu, cantava Steven Wanda e cantava o que estava tocando na, na, qualquer, a música brasileira, MPB, cantava rock, cantava samba, escola de samba, entendeu, no final do baile, então, de tudo eu cantei um pouco, então, a minha alma criou um DNA dela mesmo, entendeu, esse DNA que ela criou, que eu faço o isquegogô e faço nem morta, eu faço estranha loucura, deslizes, e faço um show de rock'n'roll, joga fora no lixo, retrato de canções, e amor perfeito, e o isquegogô, entendeu, e aí vai essa, essa, essa fórmula que não tem, porque é minha alma que tem essa fórmula desse DNA que, de todos os sentidos da música, às vezes eu procuro me entender e eu me perdi em mim mesmo e as pessoas que procuraram me entender se perderem em mim mesmo também, entendeu, não dá pra explicar, é dois pessoas, é aquele de dom que a gente fala que Deus dá, você é um cara que Deus derramou esse dom que não tem jeito, eu não sei, eu fico, você se esforça pra fazer essas composições? não, tranquilo, quando eu quero fazer um rock agora eu pego um violão, eu vou fazer uma música na hora que eu pego a música e pego o violão eu acho que qualquer compositor faz, eu faço uma canção agora, se a canção vai ser sucesso, vai ficar maravilhosa, eu não sei, ali é o momento da inspiração que Deus te manda e a sorte daquela música passa a ser depois que você compõe. Provavelmente teve alguma que você apostou tudo e não aconteceu e teve alguma que você não achou que aconteceria e estourou, verdade? Aconteceram para o Elcio no Forrogode quando gravou, eu mandei, mas não sabia nem que era para o Elcio, que era meu amigo, mas eu não sabia que era para ele, foi pedido... Pense em mim, aquela mulher... Não, o Talismã, 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 é, Talismã, Lendo o Leonardo, se eu não me engano, gravou isso. Ah, isso, isso, é. quando cada vez você é mais longe, aí gravou ele, o Leonardo, ganhou o Grêmio lá no México com uma das maiores vozes mexicanas, a Ana Gabriel, num disco, ela vendeu quase 5 milhões de cópias, quer dizer, uma canção que teve uma voz que eu não esperava que aquela música fosse chegar ali. Rosana, nenhum toque, nenhum toque, eu querendo dizer, uma explosão, eu fiz uma canção, mas, e aí foi. A música foi para os caminhos que você não espera. E aí eu componho agora, a música cria asas, cria pernas, cria alma, e você não sabe o que vai acontecer dela, depende da sorte dela de pegar uma grande voz, ou do momento, entra numa novela, ou a gravadora, naquele momento todo mundo acredita naquela música e investe naquela canção, naquele artista. Deixa eu chamar um break, daqui a pouco a gente volta, porque eu ia entrar um pouco nisso, acho que todo mundo que gosta, aprecia a música está assistindo hoje. Eu queria, talvez, dentro daquilo que o Língua falou da matemática do sucesso, não sei se você tem como equacionar a participação, o quanto um intérprete adiciona para o sucesso de uma música, o quanto o investimento financeiro de uma gravadora, ou ser, como você falou, numa novela, tocar música numa novela, o quanto disso você entende que faz uma música se tornar, não apenas sucesso, mas voltando ao que o Hermes falou, tornar ela imortal, porque tiveram músicas, acho dessas que você falou, que não tocaram nas novelas, não sei até que ponto foram contadas por grandes intérpretes, mas tem muita música que toca na novela e amanhã ninguém lembra mais, lembra só como naquela novela ninguém toca mais, mas o quanto outras pessoas também adicionam a imortalidade de uma canção, vamos rápido break e daqui a pouco a gente volta com mais Michael Sullivan, não sai daí, a gente vai já já. Estamos de volta com o compositor, cantor, artista Michael Sullivan, Michael, trazendo a pergunta do último bloco, essa matemática do sucesso de uma música imortal, vamos dizer assim, é devido ao quanto é o compositor e a letra, o quanto é o intérprete, porque eu pergunto isso, eu lembro uma vez numa conversa com você, pode até falar isso numa história, parecia ser uma piada para mim, de um cara que estava vendendo dois pássaros. Conta isso, porque achei muito interessante o cara estava vendendo dois pássaros. Ele contou isso para mim, dois pássaros. O cara estava vendendo dois pássaros, aí chegou já no final da feira assim, já no final da feira, aí chegou um cara, poxa, como canta esse canário, esse passarinho aí, aí, passarinho cantando muito, um calor, o passarinho cantando muito, as duas gaiolas lá, um caladinho, outro cantando muito. Aí ele falou, quanto custa esse passarinho? Ele falou, 10 mil reais. Ele falou, rapaz, é muito caro, 10 mil reais, olha, olha aí, o passarinho cantava, que era louco, não parava de cantar. Não, mas é muito caro, rapaz, 10 mil. E esse aí, quanto custa? Isso aí deve ser, não canta nada, não está parada, caladinho aí, mas é muito bonito esse passarinho, mas quanto custa? Não, esse aí custa 100 mil. 100 mil? Aí o cara falou, você enlouqueceu, você sabe que canta dessa maneira, canta 10, esse aí não canta nada. Por que que esse passarinho vale 100 mil? Ah, meu amigo, esse aí é o compositor. Os compositores, todos sabem dessa piada, e ficam muito felizes. Ficam muito felizes. Mas achei interessante essa visão, porque tudo bem cantar, tem a voz bonita, mas me remeteu, a força está na canção, e não na voz do intérprete. Como é que você entende a soma de um sucesso? Não, não podemos escrever. Claro, o intérprete é espetacular. Uma canção cantada pela Alcione, e uma canção cantada por outra pessoa, que não seja Alcione, que mesmo que, eu digo, uma pessoa esteja começando, pode ter o talento. Claro que até para Alcione, ou para Gal Costa, as grandes vozes, eu tive muita sorte, fui cantada pelas maiores vozes abençoadas desse país, grandiosas, Joana, Fafá de Belém, Alcione, Sandra de Sá, Rosana, entendeu? Gal Costa, Tim Maia, Roberto Carlos, e Fagner, grandes vozes. Então, mas, tudo precisa dar sorte. Claro, quando você consegue cantar uma canção, colocar uma canção com Fagner, ou Alcione, ou Gal Costa, já é meio caminho andado para o sucesso. porque a voz e o nome dessa pessoa e a credibilidade que essa pessoa tem no mercado já te abre as portas para uma novela, para a rádio tocar, para tudo. A gravadora vai gostar da música. Agora mesmo gravei uma canção com Alice Caymmi, que é o segmento da família Caymmi, que é neta do Dorival, e eu compus uma canção com ela e fui para o rádio, e a música é uma coisa linda, e aí explodi a música, chamada Meu Recado. Ganhou prêmios e tudo a canção. Então, mas, a sorte, quando, isso é a primeira coisa. Até um artista desconhecido, você pega uma voz desconhecida, uma voz que está começando, e esse cantor tem talento e canta bem aquela canção com personalidade, é uma chance que você tem. O intérprete é importantíssimo, junto com a Casó, acho que é um binômio que, é aquele negócio, é uma voz e uma canção, senão é solidão em casa, sem sucesso, com problemas seríssimos. Então, isso é o início de tudo. Mas, às vezes a pessoa não canta tanto, entendeu? Mas aí vem a grande intérprete, aquela música encaixou tanto na canção, que ele só vai estourar aquela. Mas vai ser um sucesso e vai se tornar um clássico, através daquela voz. Maicon, você contou histórias, aí eu queria ouvir uma história, que eu vi naquele seriado por toda a minha vida, né? É. Do Tim Maia, que é a história da corrida com as fitas... Saudade, muito louco. É, das fitas debaixo do braço, né? Ele era um cara muito difícil de trabalhar assim? Ele era difícil, porque ele, 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 o, o, o Tim era tripolar, né? Não era bipolar. Ele, o Tim, um dia, o meu, o Tim abejava, no outro dia não te recebia, no outro dia não falava com você. Aí vem, eu contava a Sandra, Sandra, o Tim tá brigado com você? Ah, você tá brigado? Eu nunca briguei com o Tim, meus amigos, o Sandra de Sainz, eu não brigo com o Tim, mas ele brigava com a gente. Aí vem, ele me chamava de Ivan Newton, o meu nome é Ivan Newton, de Sousa Lima. Mais conhecido como Porquinho. Como Porquinho. Porquinho. Virou, mas que é o Súliva, quando começou todo mundo cantar em inglês, ali surgiu aquele movimento, com uma das maiores canções do mundo hoje, que entra em cinco mais executadas, mais regravadas do mundo, que é o Feelings, do Morris Albert, né? Naquele momento surgiu o Maurício Alberto, que se tornou Morris Albert, e eu, Ivan Newton de Sousa Lima, numa lista telefônica de Nova York, fiz uma música chamada My Life, entrou numa novela, e a música foi pro mundo inteiro, vendeu cinco milhões de cópias, pra mim a primeira canção que eu compus, e essa canção, eu, Michael Súliva, numa lista telefônica de Nova York, o cara falou, tem que botar um nome aí que eu vou mandar pra Fábio que vai entrar na novela. Numa brincadeira, e eu vi ali Michael Súliva, aí eu botei Michael Súliva. Mas aí ele mandava Ivan Newton. Aí ele, o Tim, voltando. Ó, ô Ivan Newton, ô Ivan Newton, eu era o Ivan Newton, porque ele me conheceu, Ivan Newton. Ele, Raul Seixos, conheci esses loucos todos, loucos, malucos de beleza, que eu amo, amei, e amo, e a saudade é grande. Mas quando ele mandava Ivan Newton, é que ele já tava... Não, ele tava tranquilo. Ele tava tranquilo. Quando ele me chamava Michael Súliva, Michael Súliva, não sei porquê, de vez em quando, ele odiava assim, e eu não quero saber desse Michael Súliva. Não sei porquê, eu falei, tá bom, não vou lá. Aquela história das fitas foi por quê? Foi. Você tava produzindo ele. É, não. Era o dia de domingo aquela canção, como um dia de domingo? Não, não. Eu gravei com ele, eu fiz uma música que era um jingle pra Rádio Bandeirantes de São Paulo, que era uma música chamada Leva. Leva, meu som contigo, leva. E eu cantava essa canção pra Bandeirantes. Era um jingle inicialmente, essa música? Essa música era a rádio falando pro ouvinte. Foi bom eu ficar com você o ano inteiro. Pode crer, foi legal te encontrar. Foi amor verdadeiro. E a música estourou de uma maneira que as outras rádios pediam, pediram, eu que cantava o jingle. O tio ouviu, falou essa música chorando, me ligou chorando lá da rádio de São Paulo, na Bandeirantes. Eu tô ouvindo essa música, briguei com minha mulher, essa música, você devia ter me dado pra eu cantar. Falei, tio, isso foi fungirinho. Eu quero cantar essa música, eu vou lançar essa música, quero cantar nesse arranjo, esse arranjo. Eu falei, tio, tá bom, esse arranjo até tá um pouco alto, você não quer que baixe a... Aí ele mudava a voz. Como? Ô Ivanilto, ô Michael Sullivan, ô Michael Sullivan, você quer dizer que você canta mais do que eu, meu irmão? Você não canta mais. Eu te ensinei a cantar, eu te ensinei a tocar. Você... Eu falei, não, tio, eu não tô falando, tá bom, você quer cantar nesse tom? Tá certo. Aí eu quero cantar. Aí no outro dia, ele veio pro Rio e cantou a música e eu falei, rapaz, se lançar essa música, não vai ser. As gravadoras tinham brigado, todas as gravadoras, nós lançamos o Leva. E aí o Leva explodiu, ele cantando, e todo mundo tocava a música e tudo. Quando a música explodiu, a gravadora, ele falou, rapaz, eu tô precisando de uma grana, deixa eu fazer um disco lá, você que é o dono do cachorro lá da RCA, que a RCA tinha um... A voz do dono, tinha um cachorro assim, um megafone, um gramofone... Isso, RCA Victor. RCA Victor. Aí eu falei, não, tio, você tem que me botar lá, arrumar uma grana, arruma uma grana que eu vou lá cantar. Aí todo mundo da gravadora chegou pra mim, rapaz, vai ser confusão, o time brigou com todo mundo. Quando eu fiz lá, falamos, o Miguel brigou, que era o diretor artístico, o Miguel Plops, que a gente brigou e falou, não, eu me responsabilizo, eu me responsabilizei pelo disco. E aí, rapaz, não deu outra. Quando ele tava tudo bem, eu produzindo o disco, quando chegou na voz, aí ele já brigou, já começou a brigar, aí ele começou, um dia eu não tava mais lá, ele já brigou comigo logo antes da voz, aí eu já botei um amigo meu, que já foi o Júnior Mendes, Júnior Mendes ficou lá como produtor do disco, trabalhando, e aí, ele, ele chegou pra mim, um dia eu chego na gravadora, cansado, e falaram, o Tim tá levando as fitas pra casa. Aí eu falei, mas por quê? Não, porque ele quer mais dinheiro. Eu tinha dado uma granaça pra ele, quer ver, a gravadora tinha dado, eu tinha assinado. Quer ver, me comprometi com o Manolo, que era o presidente da companhia, o grande Manolo, o maior presidente desse país, que tá até hoje aí, graças a Deus, com saúde, e o Manolo falou, olha, tu vê lá, tu tava com confusão, mas não deu outra. Aí, eu vi, assim, ele tava levando duas fitas pra casa, foi lá buscar as fitas, já tinha levado duas. Meteu a mão nas fitas. Aí eu falei, o quê? Aí eu corri atrás dele, subiu uma escada, ele subiu rápido, eu gordo, era gordo igual a ele. eu já tive 180 quilos, hoje eu tô corpindo 95 quilos, entendeu? Mas eu já tive 180. Mas aí, corri atrás dele, e ele subiu, eu corri na Avenida Copacabana, atrás dele, e por toda a minha vida, história, eles recriaram, encenaram isso, e é muito legal, foi muito legal, foi engraçado. Eu tenho uma perguntinha, uma saideira desse momento. Eu fico imaginando, eu também componho, como eu lhe disse nos bastidores, eu não tenho 10% do número de músicas que você tem, e eu não consigo lembrar as letras das minhas próprias canções, eu sempre tenho que recorrer ao projetor, ao laptop pra lembrar. E, aliás, uma reclamação, é a primeira vez que eu vejo uma entrevista do Sullivan sem o violão. Tinha que ter um violão aqui, pelo amor de Deus. Mas, caso você tivesse um violão aqui, qualquer canção sua que nós pedíssemos, você cantaria? Você tem uma boa memória de todas as suas canções? Tem mais de mil, né? São mil e seiscentas e cinquenta, gravadas. Mas eu tenho lá, inéditas, mais de trezentas, já compus mais de duas mil. Claro, muito mais, algumas se perderam nos gravadores, não sei o quê, mas que estão registradas lá, gravadas e tudo. Mil e seiscentas, aproximadamente. Quer ver que, gravadas no mundo inteiro, são mil e seiscentas e cinquenta, mais ou menos, e tem mais umas trezentas, trezentas e cinquenta, quase quatrocentas músicas, quer dizer, que dão mais de duas mil músicas, dão mais de duas mil músicas. Mas, eu me lembro, porque eu me lembro como o povo lembra, que os clássicos, umas cem músicas, eu lembro. As outras cem, as outras cem, mil e quinhentas, umas cem, mil e quinhentas, eu não lembro, Às vezes, eu não lembro nem da música. Eu falo, que música legal? Eu acho que eu conheço a música. Eu acho que eu conheço essa música. Aí minha mulher fala, mas essa música é sua. Minha querida. O Catra com os filhos dele, o Catra não deve nem conhecer todos os filhos. Então, você tem mil e seiscentos e cinquenta filhos, eu acho que eu não sei o povo, tem mais cem que são sucessos. Eu me lembro. Que eu lembro. Os clássicos, né? Já os clássicos, eu não sei não. Os clássicos, eu lembro, mas tem muitas que tocaram, e parar de sucesso, tem mais seiscentos, setecentas músicas. Pô, cara, essa música é bacana. Aí a esposa dele, é sua. Deixa eu ir para o rápido break, daqui a pouco a gente volta. No próximo bloco, eu vou querer puxar um pouco o assunto da composição infantil dele. Talvez, não quero ousar a falar coisas que eu não sei do mundo da música, eu não sou muito entendedor, mas para a minha geração, já que a gente está falando de clássico, talvez eu não conheçam, embora você tenha músicas belíssimas, por grandes intérpretes, por todos, mas para mim o maior clássico, talvez uma das músicas mais executadas, pelo menos em todo o aniversário, que eu vou, eu ouço a música, parabéns, hoje vai ser uma festa, que as pessoas atrelam a Xuxa, que foi a intérprete que gravou, mas essa é uma música sua. Está vendo? Todos os aniversários, essa música é cantada no Brasil. Eu quero falar um pouco sobre esse mundo infantil, como é que você foi parar nele, ou se você começou nele. Vamos para o rápido break, e daqui a pouco a gente volta, não sai daí. Estamos de volta com o Antenados Perguntas, com o compositor Michael Sullivan, que depois a gente pode até falar, mas a história dele, com a fé em Cristo, não é algo novo, embora algumas pessoas tenham começado a descobrir agora, por composições, você tem feito composições, não só para as outras artistas evangélicos e tudo, mas você tem um caminho com Cristo há muito tempo, e nunca teve, eu acho muito interessante isso, essa crise de, ah, eu sou compositor, sou cristão, não posso compor música para intérpretes, ou pessoas que não têm isso, eu acho muito interessante que você trata isso, e lidar com isso com muita naturalidade. Mas deixa eu voltar um pouco ao mundo infantil, você é compositor, do hoje vai ser uma festa, Bola e Guaraná é muito doce para você, é o seu aniversário, Chucky Chocolate, Vamos Brincar de Índio, Ele é um Colosso, do TV Colosso. Trem da Alegria, o sucesso do Trem da Alegria. Lua de Cristal, Uni do Nite, Salamem Menguê, São Encontrado de Itavocê, enfim, tudo que a criançada canta, eu cantei na minha infância, 90% é da sua composição. Como é que eu estou entrando na composição infantil? Porque hoje é muito segmentado isso, as pessoas só acompanham para crianças, as outras só fazem isso aqui, aquilo que a gente falou, é tão eclético, fazia desde Uni do Nite até, me dê motivo para ir, enfim, são composições totalmente diferentes. Como é que você entrou para a composição infantil, Silvio? Olha, na época eu estava no mercado, eu fui chamado para gerenciar uma gravadora, que era a RCA, na época eu era gerente de produção. Tinha o diretor artístico, tinha o presidente, o diretor artístico, diretor de marca, o presidente, o vice-presidente de marca, e todo mundo, cada um tinha, e eu gerenciava a produção. Ou eu produzia, eu produzia uma média de 15, 20 discos por ano, e acompanhava, tinha 60, 70, 80 artistas no cast, e eu acompanhava, todo o cast eu ouvia as músicas e tudo, de quase todas as composições, quase todos os artistas do cast, porque eu gerenciava isso, tinha o produtor lá, mas eu chegava e dava opinião, e dizia na hora do repertório, tudo. Então, tinha um grupo que estava explodido, gravando versões, que era o Balão Mágico, a turma do Balão Mágico, tinha um programa do TV Globo, que tinha a Simone, que era um fenômeno, e tudo, e tinha o Jairzinho, que era o filho do Jair Rodrigues e tudo, e esses meninos estavam explodidos com muito sucesso, e aí nós resolvemos fazer um Balão Mágico, no caso, dentro da RCA, que nós demos o nome de Treino da Alegria. E tivemos a ideia de gravar com a Xuxa, e lá, e ela cantar, ela não quis cantar na época, não queria cantar e tudo, e ela participar, lançar ela cantando nesse projeto, que antes de ser Treino da Alegria, ela tinha um programa na TV Manchete, que era Clube da Criança, e nós lançamos o projeto Clube da Criança, que tinha o Ed Chocolate nessa música, foi que o Robertinho do Recife participou, e Pelé participou desse projeto, Carequinha, o Palhaço Carequinha, e desse projeto, dali surgiu o Treino da Alegria, foi muito sucesso, vendeu muito disco, disco de platina dupla, a platina hoje em dia, a platina, hoje em dia, são 80 mil cópias, antigamente era 250 mil cópias, e vendeu 500, 600 mil cópias, o primeiro disco, depois, Tênis da Alegria, que nós gravamos outras coisas, o Nidu DT, e He-Man, e foi um sucesso, o He-Man, o disco do He-Man vendeu mais de 2 milhões de cópias, então, ali eu comecei, então, nós pegamos, e demos um tratamento, a música era, desde o Malamás, que eu já venci, que eram versões que vinham lá do exterior, principalmente da Itália, tinha um grupo estourado lá na Itália, e veio essas ideias, eles gravavam versões e lançavam. O fato de ser criança, tem alguma coisa que você, não, é para criança, eu preciso ter esse cuidado, assim, tem uma característica? Claro, nós cuidamos das crianças, que antigamente, o Nenco fazia aqueles arranjos, plim, 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 não, nós fizemos melodias de adulto, fizemos arranjos de adulto, os mesmos que faziam arranjos para o Costa, Roberto Carlos, era o Lincoln Olivetti, a gente gravava com ele, melodias de adulto, com, aí vinha o discurso, o discurso era infantil, e as crianças que cantavam eram o fenômeno, Patrícia, Luciano, o Trem da Alegria, Simurnias, essas crianças cantavam muito, até hoje cantam, e são fenômenos cantando. Agora é interessante que hoje parece que esse público está meio abandonado, né? A gente não vê hoje um programa como o da Xuxa, Meus Filhos Cresceram Assistindo. A música infantil passou a ser, os líderes infantis dele, na hora que estourou a música da Bahia, o Axé Milsk estourou na Bahia, passou a música infantil ser isso. Os artistas que cantavam para os adultos, dançaram no trio elétrico, as crianças também gostavam, porque na realidade é uma música parecida com a música infantil, era uma música de festa, era uma música de alegria. Às vezes um pouquinho apelativa, uma ou outra, né? É, claro, o discurso é diferente, não era infantil. Tem a questão também da coreografia, né? A coreografia. A música da Bahia tem muita coreografia, a criança gosta disso. Você vai numa festa infantil, toca as músicas infantis, mas os ídolos infantis hoje, o pessoal do sertanejo, o pessoal do funk, o pessoal do pagode, toca nas festas infantis. Essa música se tornou as músicas da Xuxa, do trem da alegria, por isso que as crianças... Agora, de vez em quando, eu estou pensando, agora mesmo vai ter um... Nós estamos lançando, relançando nossas músicas todas em alguns projetos, como vai ter um projeto do Expressinho, que é uma história com a nossa família, com tudo, e vai ter desenho animado, com a nova roupagem dessas canções. Vai ter um musical da minha história infantil, que a CR Com vai fazer. Porque você está comemorando 40 anos de composição. Então, vão ter vários projetos infantis, projetos adultos, e projetos... O pessoal está da... Eu estou lançando uma rádio na internet. Sensacional. Rádiosuliva.com, que já está tendo... Não estreou ainda, mas quer ver, já estamos em fase de teste, muita gente está ligada, no mundo inteiro está ligada. Eu vou fazer uma grande festa para fazer esse lançamento, porque está sendo mais sucesso do que eu esperava, assim, no teste. Você vê com bons olhos a reinvenção da indústria fonográfica, o fato de ela ter que se adaptar a esse novo tempo, internet, Spotify, quer dizer, antigamente, para estourar um sucesso, levava no Chacrinha, hoje não tem mais programas de auditório, como antigamente, eu sinto muita falta. Tocava na rádio, pagava lá um jabá, fazia alguma coisa, estourava. Hoje em dia, parece que os caminhos, né? Pessoal vai pelo YouTube... Democratizou, né? Ah, não, claro. A internet é muito importante, hoje em dia, você tem que começar na internet. Mas para você se consagrar e fazer show, pouco é só na internet. Você precisa do rádio, o rádio ainda é o grande veículo de fazer o sucesso, o rádio ainda continua com a força que tinha. A coisa do áudio, né? É, o cara conversando, o rádio é tudo ainda, a televisão ainda é o artista da televisão que entra em todos os lugares do país, a onda do rádio e a televisão. Eu queria fazer uma pergunta polêmica. Você falou um bom tempo de composição. Posso fazer? Claro. Por favor. Por que terminou a dupla Michael Sullivan e Paulo Massadas? Porque muita coisa do Michael Sullivan eu me lembro da dupla. Claro. Tem muita coisa emplacada a dupla. Claro. Tu brigou com o Paulo Massadas? Não. Eu tenho uma história muito grande de composição que eu tenho... Eu sou parceiro do Carlinho Brau, eu sou parceiro do Carlos Collar, sou parceiro do Paulo Sérgio Valle, grandes nomes. E eu sou parceiro do Falcão e tanta gente... Até com o Arnaldo Antunes, já compus, Paulo Ricardo do RPM e grandes parceiros, mas o Paulo Massadas é o grande parceiro que eu tive porque foram 15 anos... O maior número de canções de parceria com o Paulo Massadas. É, são 600 dessas, 1.600, 600 com o Paulo Massadas e o maior número de clássicos é com o Paulo Massadas que foi na década de 80 que a gente estava junto. Sim. De 79, 78 até 2000... Foram 16 anos. De 78 até 1994. Foram 16 anos juntos. Então, foi muito sucesso. Mas não houve briga, porque eu fui para os Estados Unidos, o Paulo Massadas não quis ir, ficou no Brasil e a distância, sabe que em qualquer relacionamento é difícil, a distância começou a... E ele estava meio chateado, falou que quis dar um tempo. Ele mesmo que desfez a dupla, falou que quero dar um tempo, que eu quero fazer outras coisas. Com dois ou três anos, não quero compor. Eu até falei com ele, ó, a gente está separando Black & Decker. Black & Decker. Black & Decker. Nós estamos separando Black & Decker. Johnson e Johnson. Johnson e Johnson. Pensa bem. Falou, mas eu quero dar um tempo. E aí terminou e eu tive que continuar a minha história. Agora o manhoff, que eu estou ligado nas paradas, eu estou ligado. Se o Roberto Carlos fizesse assim, pô, quero uma música nova do Michael Sullivan com o Paulo Massadas, tu voltava a dupla? Ah, com certeza. Não, com certeza. não só, a gente já tem pensado, eu estou compondo com ele assim, de vez em quando. Ele foi lá em casa, me visitou, porque ele está morando em Los Angeles. Eu fui para os Estados Unidos, depois voltei, faço uma ponte aérea e agora ele foi para os Estados Unidos para passar um tempo e ficou morando lá, as filhas casaram lá e tudo. Então, ele faz uma ponte aérea com o Brasil. E a gente se encontra de vez em quando e com certeza, numa dessas, a gente está voltando. Eu estou compondo, assim por telefone, entendeu? Pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp, está vendo? Falando nessa adaptação com a tecnologia, o Amy já tocou nesse assunto e eu entendo também um pouco disso. Existe uma pesquisa... que hoje é o maior veículo musical do mundo. As pessoas usam o YouTube para ouvir música, não necessariamente ver vídeo. E é o que mais toca, mais do que qualquer outro veículo. Parece que a minha rádio funciona. E a pesquisa que tem é que o YouTube passou para quem trabalha perto disso, é que você precisa ter ou a música ou um vídeo que chame a atenção das pessoas em três segundos. Porque, segundo eles, 86% das pessoas que começam a ver desistem e passam para um outro vídeo nos primeiros três segundos. porque o consumo hoje está muito rápido. A minha pergunta é, você tem 40 anos de composição, então você acompanhou desde o LP até, enfim, fita cassete, fez essa evolução e hoje está no digital. Isso implica em mudanças na composição? Não. Na composição não implica em mudança. Claro que o mundo é mais rápido, é rádio, você tem que ter cuidado porque a rádio... Música de Rádiofônica tem que ter dois minutos, três minutos. Não, três... Se você ficar entre três e meio por ali é melhor você se ligar na hora de montar uma música, mas quando a música é longa e pede para ser longa você tem que arriscar porque você não pode também picotar a tua canção, a tua... Mas, normalmente, você já compõe pensando... Em vez de você voltar no início da canção você já volta em certo lugar que ela pede para voltar a ficar mais curta, mais compacta. Mas não mudou. As pessoas falaram, a música acabou. Não, a música vai ser a vida inteira. Deus criou a música lá, depois o compositor veio através de Davi, Davi botou letra nas composições, na melodia, e está até hoje aí é o primeiro... o autor, tem o compositor que é Deus e que ele criou o mundo. E tem o autor que é o Davi que escreveu, né? E colocou na... E aí foi... E até hoje vai ser a vida inteira e eternamente e vai ter a canção. Agora, a fórmula, as fórmulas que tem de vender a música é que são diferentes. E as gravadoras, inclusive, bobearam porque demoraram a entender isso. Agora que estão entendendo. Um break, mas só um sim ou não. Se um grande artista, vamos entender que a gente já está falando de uma grande voz, com uma grande gravadora, poder de mídia para trás, pegar e falar assim, eu tenho 10 músicas aqui, você consegue ouvir e falar assim, essa aqui que vai estourar, você tem esse... Entende? De ouvir 10 músicas sabendo que já é um grande artista que tem tudo, falar, Silvio, eu tenho essas 10, qual você acha que vai estourar? Geralmente, a que você escolhe ou dá a dica é a que estoura? É, pelo nosso... pelo nosso... nossa experiência e de tudo que a gente já ouviu, eu... a gente percebe pelo menos 70% que aquela é a música. Vamos para o rápido break e daqui a pouco a gente volta com mais Michael Sullivan. Sai daí. Legal, estamos de volta com o nosso antenado de pergunta e o nosso convidado Michael Sullivan. Agora tem canja, né? Dá para dar uma canjinha. O Hermes que sentou, né? Hoje eu me peguei pensando em você Te amo e nem sei como eu amo Faz de conta que ainda é cedo Tudo vai ficar por conta da emoção Me der motivo Pra ir embora Tô vendo a hora De te perder Fecha os olhos Pra não ver Passar o tempo Sinto falta De você Anjo bom amor Perfeito No meu peito Sem você Não sei viver Vem Que eu conto os dias Quantas horas Pra te ver Roberto Carlos É sensacional Assim, Sullivan Alguma coisa te remete assim Você é tão criativo assim A gente vê o belíssimo repertório que você tem Mas Dessa coisa que você fala da vida de Deus assim De ser grato ao Senhor Por tudo que Ele te deu como dom Você lembra do tempo da tua conversão Quando que houve a mudança de vida assim Porque você vem dos bailes Vem de uma vida Que é uma vida noturna De bailes De uma série de coisas Mas deve ter algum momento que a coisa fez assim Olha, eu preciso de algo diferente Algo mais De tanto prazer De tanta criação Mas deve ter havido um hiato Um vazio que precisava ser preenchido pelo Senhor Você lembra desse momento assim? Com certeza Eu vim dos bailes Eu não era muito da balada Nunca fui da balada Eu sempre fiz a balada Era profissional Era profissional Eu não gosto muito de tumulto Não gosto de festa Nunca gostei de carnaval Eu sempre Nas festas Eu me recolhia Nas férias Porque eu fiz a festa Desde 14 anos Eu canto na noite Então você faz a festa das pessoas Não participa da festa Participa mais lá no palco Então sempre foi isso Mas chegou uma hora Com todos esses clássicos E tudo Em 96 1996 Há 20 anos atrás Eu estava em Miami Graças a Deus Bem sucedido Deus me deu Mais do que Eu imaginei Que eu podia ter um dia Nem 10% Do que ele me deu E eu agradeço a ele Todos os dias Eu sou agradecido Não peço nada Peço só saúde Que Para criar meus filhos Tenho um filho De 4 anos E um de 9 Pequenininhos Tenho um de 38 E um de 4 Entendeu? Então Por isso que ele faz música Para criança e para adulto Então Eu estava lá Em Miami Sozinho Um dia Eu estava mal Seis meses E um ano Em depressão Mal Com Casa em tudo Que era lugar do mundo Bem sucedido Uma mansão aqui Outra em Miami No México E Apartamento do México Cava Em Madrid E no Rio São Paulo Tudo que era lugar Em Recife E eu não estava feliz E estava mal Não estava incompleto E minha alma Não estava bem E foi aí Quando eu conheci Um grande amigo Eu já vi alguns pastores Na televisão Que eu acompanhei muito E eu vi um Um grande amigo meu Que era convertido De pouco De 2 ou 3 anos Val Martins Que é um grande talento Que era do Yahoo Grande músico Grande cantor Grande compositor E o Val Falou de Jesus Para mim Me deu uma Bíblia E a partir dali Eu comecei a entender Jesus Jesus você tem Dentro de você O pior homem do mundo Ele tem Jesus Dentro dele Porque ele é o Criador O Senhor Deus é o Criador Qualquer homem Tem Deus dentro dele A minha opinião Assim Apenas é um livre-arbítrio De você entender Ou não Na hora que você entende É a que vem A tua conversão Mas você já tinha O Espírito Santo Está ali dentro de você Adormecido Porque Que você É só você Dar aquele estalo Que você Dar uma chance Para o teu coração Dar uma chance Para ele Que as pessoas falam Você é Essa tua religião Proíbe Primeiro não sou religião Sou o caminho A verdade e a vida Não é a religião Jesus E A vida Entendeu O Espírito Santo Não te proíbe Ele apenas te convence Dá uma chance Para ele Que vai ficar tudo bem Sullivan Tem uma frase Do Rubem Alves Ele diz Que ostra feliz Não faz pérola Tem canções Suas Que passam Assim Algo de De dor Sabe Não seria bem Uma dor de cotovelo Mas de uma dor existencial A gente percebe isso Na sua música É uma música Cantada e chorada Talvez por isso Tanto sucesso Porque as pessoas Percebem isso Entra em sintonia Com a alma delas E a gente sabe Também Que Na vida do compositor Há um momento De entre safra Há um momento Tem que ir Ele busca E a coisa Não vem A minha pergunta É a seguinte Das suas canções Que percentual Delas Digamos assim Tem a ver Com experiências Suas Com momentos Que você viveu Muitas Só que eu não Eu não trabalho Na tempestade Eu trabalho Quando o sol Vem Na chuva Na bonança Eu não trabalho Na tempestade Porque Tudo que eu canto Você produz melhor Se você estiver bem Minha música Vem do blues O blues é o soul O soul É a alma Minhas canções A riqueza dela Tá na melodia Os acordes Tem surpresas De acordes Mas são simples É o blues Não venho do jazz Eu sou mais blues Então E tem esse sofrimento Natural Que é uma música Dos negros americanos É um momento De dor De escravidão Que no Brasil Tem muito isso Da música brasileira Da canção E essa mistura toda Essa é a minha canção Então Eu Mas eu Tudo que acontece Em volta de mim Isso fica gravado Na minha alma Na minha cabeça No meu pensamento E eu Falo as coisas Tanto quando Eu fiz uma canção Com a minha esposa Que é adoradora Da minha casa A Nailie Sullivan Que Graças a Deus O disco dela Ter sido uma bênção Que é um agradecimento Que nós fizemos ao Senhor A Nailie Sullivan Nós compusemos uma canção Um louvor pra ele Que é um blues Socorro Deus Socorro Deus Estou aqui Socorro Deus Parece o fim Muda a minha vida Me dê esperança Salva a calma Me consola Essa canção Essa canção Está se tornando Um clássico Dentro do Evangelho E fora do Evangelho As pessoas cantam Pelo Brasil Eu canto nos shows No meu show Em qualquer lugar Que eu esteja Eu paro e falo Eu tenho um recado Pra você E falo de Jesus E aí viram a igreja Naquele momento Uma pregação ali E ali a gente Ministra um pouco E passa a palavra E canta um E canta um louvor E as pessoas cantam Aquele louvor Tempo que acabar Terminou o tempo Aquele programa A gente ficaria aqui Agora com o violão Agora que dá pra gente Fazer um segundo Ainda ser Obrigado pela sua presença Aqui Obrigado Se quiser dar um recado Pra quem está nos assistindo Aí em todo o Brasil O recado é pras pessoas Que estão começando Os artistas Os compositores Os Que não 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 ouça A A palavra de alguém Que diga Que você tem que desistir Ouça sempre O teu coração Que você acredite em você Acredite em Deus Porque ele te deu o dom E o dom pertence a ele Você tem uma satisfação É dar pra ele Não pras pessoas Acredite em você E em Deus Porque Esse dom que eu tenho Não é meu Se fosse meu Quando eu fosse embora Eu ia apagar tudo E ia levar comigo Não Fica aí Se perpetua na terra Porque a eternidade Está com ele E ele que nos deu o dom E a arte Pertence a ele Eu tenho um amigo que fala isso Fazer um som Pra devolver o dom Obrigado Silvio Obrigado pessoal Amém Espero que você tenha gostado Deus abençoe Vamos acabar então Com uma canjinha Um programa aqui Vamos Eu perguntava Do you wanna dance E te abraçava Do you wanna dance Lembrar você Um sonho a mais Não faz mal Fica doido Fica doido Fica doido